O nosso próximo palestrante de hoje, ele nos forneceu um currículo breve, mas eu vou estendê-lo porque o Leandro merece, ele tem a fama por fazer qualquer pessoa não letrada em economês, entender economia. Quer dizer, pelo menos tatear e conseguir acompanhar o raciocínio lógico, premissas, conclusões, e esse é o mérito dos seus textos. O Leandro, ele faz até um petista em entender um pouco de economia. Estes dias eu cheguei na época da crise brasileira que ocasionou o impeachment, eu dei um texto do Leandro para um colega petista lá na universidade e disse para ele, olha, com esse texto você vai entender o que está acontecendo no Brasil e você não vai votar mais no PT. Ele leu e disse que entendeu, que o texto é lógico, tem premissas, tem conclusões, tem raciocínio, tem aderência aos fatos, porém o texto é ideológico. Então ele não poderia concordar com o Leandro porque para ele, ele tem outra ideologia, então a lógica de um petista sempre vai se submeter à sua ideologia. Então com esse mérito que ele tem, ele consegue realmente conquistar, nos conquistar à primeira vista, com textos realmente primorosos e que merecem toda a nossa atenção. Então eu chamo aqui Leandro Roque. Muito obrigado Renata pela totalmente exagerada introdução que acabou de aumentar a pressão em cima de mim. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, pelo prestígio, né? Sexta-feira, três da tarde e aqui está lotado. Eu sei que tem muita gente de fora que está cabulando aula, eu sei que tem alguns que estão cabulando emprego, eu sei que tem muitos que estão sem emprego. A todos, o meu muito obrigado por terem vindo e especialmente nessa atual situação tão delicada da economia. E esse é o assunto da nossa palestra. A nossa última conferência do Instituto Miss Brasil foi realizada no dia 7 de setembro de 2014, há exatos dois anos e oito meses. E essa era a principal notícia do final de agosto. O Brasil havia oficialmente acabado de entrar em recessão. O primeiro trimestre de 2014 já havia tido um PIB negativo. O segundo também. Dois trimestres seguidos de PIB negativo configuravam recessão técnica. Ou seja, nós estamos já convivendo com esse termo recessão desde o início de 2014. É muito tempo. De lá para cá, quais foram as notícias? Economia encolhe 3,8% em 2015. Economia encolhe mais 3,6% em 2016. Com esses dois anos seguidos de recessão, a economia já encolheu 7,2%. E voltou ao mesmo tamanho que tinha em 2010. Ou seja, nós regredimos sete anos em dois. É um bom plano de metas, não é? Nós temos hoje uma economia do mesmo tamanho da de 2010, mas com uma população muito maior, porque a população cresce anualmente. Economia menor com uma população maior, a consequência é inevitável. Record do número de desempregados. 14,2 milhões. Isso são estatísticas oficiais do governo, o que significa que esse número ainda é subestimado. O número real deve ser bem maior. Então, o que aconteceu de 2014, desde a nossa última conferência até hoje? Por que dois anos de depressão? Por que o desemprego foi para dois dígitos? Hoje ele está em 13,7%. Por que a inflação de preços disparou e chegou a quase 11% em 2015, que foi um ano de depressão forte? E por que hoje ela está caindo forte? A inflação que está caindo, a depressão só aumenta. E, finalmente, por que os governos estaduais entraram em crise financeira? É isso que eu pretendo cobrir aqui nessa palestra. Bom, em 2014, como a gente viu, já estávamos em recessão. As causas da recessão foram as políticas intervencionistas da nova matriz econômica, que foi o assunto daquela minha palestra lá em 2014. Então, o meu objetivo aqui hoje é mostrar como é que dois itens específicos da nova matriz econômica se combinaram, bagunçaram toda a economia, e aí, quando o governo foi tentar corrigir, a situação se agravou, e ele transformou uma recessão em depressão. O meu objetivo aqui é mostrar que, quando o governo tentou corrigir uma lambança que ele próprio fez, essa tentativa de correção acabou por intensificar ainda mais a recessão e gerar uma depressão. Bom, eu vou começar por esse gráfico aqui, já velho conhecido dos nossos leitores, que é o gráfico da expansão do crédito. Vai de 2003 até o final de 2014, que é a data da nossa última conferência. Foi com esse gráfico que eu encerrei aquela palestra, e é com ele que eu vou retomar. Então, vamos lá, vamos repetir aquilo que todo mundo já sabe. A linha azul mostra o total de crédito concedido pelos bancos privados. É o total de dinheiro que os bancos privados estão concedendo a pessoas e empresas que pedem empréstimos. A linha vermelha mostra o total de crédito concedido pelos bancos estatais. Ali é BNDES emprestando para a empreiteira, para a Eike Batista, é Caixa e Banco do Brasil financiando imóvel, financiando Minha Casa Minha Vida, Fies, Pronatec, fazendo pedalada fiscal e o Diabo A4. O que interessa nesse gráfico, desculpem, o que interessa nesse gráfico aqui é que no período de 2008 até 2014, os bancos estatais jogaram 1 trilhão e 300 bilhões de reais na economia. Só os bancos estatais. Bom, lá em 2014 eu já tinha chamado a atenção para dois fenômenos. O crédito dos bancos estatais, linha vermelha, começou a se acelerar a partir do final de 2008. Ali foi, olha como é que ele adquire um crescimento exponencial a partir dali. Desculpem. Olha como é que ele adquire um crescimento exponencial a partir do fim de 2008. Ali foi o início da nova matriz econômica. O uso dos bancos estatais é um dos pilares da nova matriz econômica. Outra coisa, o crédito no Brasil foi efetivamente estatizado a partir de 2013. O volume de crédito dos bancos estatais ultrapassou o dos bancos privados em 2013. Tudo consequência da nova matriz econômica. Bom, agora vamos para as lambanças. E agora eu entro em definitivo no tema da palestra. O governo Dilma, ele adotou três medidas que permitiram que esse aumento acelerado do crédito estatal pudesse continuar por mais tempo, sem gerar um grande descontrole dos preços. Três medidas que possibilitaram que essa grande expansão do crédito estatal não explodisse o IPCA. Quais foram essas três medidas? A primeira medida foi boa. Ainda em 2002, o governo reduziu impostos e fez desonerações. Reduzir imposto não necessariamente gera redução de preço, mas ajuda a evitar aumento de preços. Porque se o empresário está pagando menos imposto, a margem de lucro dele aumenta e aí a necessidade de aumentar preço diminui. Então essa foi a primeira medida do governo que ajudou a conter o IPCA. A segunda medida foi péssima. Também em 2012, o governo decidiu intervir no setor elétrico. Por decreto unilateral, ele revogou os contratos das empresas de geração e transmissão de energia. O objetivo era fazer novos contratos impondo tarifas menores. Com isso, os preços das tarifas caíram e aí sim jogaram para baixo o IPCA. O IPCA começou a apresentar uma inflação de preços menor. Terceira medida, essa começou há mais tempo. A partir de 2011, o governo obrigou a Petrobras a vender para as distribuidoras gasolina abaixo do preço pelo qual foi importada. Essa é uma notícia ainda de 2011. Consequentemente, o preço da gasolina, que é um dos principais componentes dos índices de inflação, ficou congelado de 2011 a 2014. E aí o resultado foi esse aí. O capital da Petrobras foi dizimado, porque a política era importar gasolina cara e revender barato. E, só de curiosidade, esse valor de 60 bilhões é muito maior que todos os desvios de corrupção e petrolão e propina na Petrobras. Estima-se que, com corrupção, os desvios foram de 40. Só o controle de preços destruiu 60. O próprio chefe reconheceu o erro dessa política de congelamento de preços. Ou seja, essas três medidas seguraram artificialmente o IPCA e permitiram que a expansão do crédito continuasse por um período prolongado. Olha como é que o crédito estatal cresce exponencialmente a partir de 2008. Sem gerar uma inflação de preços excessivamente alta. Vamos ver o comportamento dos preços. Esse gráfico mostra a evolução da inflação dos preços livres e dos preços controlados de 2004 até o final de 2014. Os preços livres, linha azul, esses aqui, são os preços determinados livremente pelo mercado. Os preços controlados, linha vermelha, são os preços administrados diretamente pelo governo. Combustíveis, energia elétrica, gás, pedágio, etc. Observe que com aquelas medidas adotadas, o governo consegue, a partir de 2011, derrubar a inflação dos preços controlados aos menores níveis, ao menor nível em uma década. Repare também que aqui em 2012, ele também consegue reduzir a inflação dos preços livres por causa daquela redução de impostos. Eles voltaram a subir em 2013, mas em compensação, a inflação de preços controlados foi a menor em mais de uma década. Ou seja, o IPCA foi segurado. Essa política de controle de preços, repetindo, permitiu que o crédito estatal continuasse crescendo aceleradamente. Eu estou ficando repetitivo, mas é só para enfatizar bem essa ideia. A linha vermelha crescendo daquele jeito, e com isso a renda e o emprego aumentavam, os preços se mantinham controlados e o governo ia ganhando popularidade. Só que a economia não aceita desaforos. Nenhum esquema artificial pode se prolongar para sempre. A economia sempre acaba se ajustando, por bem ou por mal. E quanto maiores e mais prolongados tiverem sido os desarranjos, mais brutal será o reajuste. Então, o que aconteceu imediatamente após a reeleição de Dilma? Com o governo já reeleito, objetivo garantido, eles falaram, vamos fazer o ajuste. E o governo tinha de fazer um ajuste, porque estava tudo desarrumado. O governo tinha de aumentar aqueles impostos que ele reduziu, porque ele estava fechando um ano com déficit primário. Algo que não acontecia desde a década de 90. Ele tinha de aumentar o preço da gasolina, porque a Petrobras estava descapitalizada. Ele tinha de aumentar as tarifas de energia elétrica, porque as distribuidoras estavam indo à falência. Só relembrando, o governo revogou os contratos das geradoras e transmissoras de energia. Com isso, as distribuidoras tiveram de recorrer ao mercado de energia de curto prazo, que tem o preço mais alto. A energia no mercado de curto prazo é mais cara. Então, as distribuidoras tinham de comprar caro no mercado de curto prazo e revender barato a preços congelados pelo governo. Consequentemente, as distribuidoras ficaram insolventes e o governo começou a socorrê-las com o nosso dinheiro de impostos. Então, estava tudo desarrumado, o governo já estava reeleito, então agora ele tinha de liberar os preços. Aí, imediatamente após a reeleição de Dilma, três dias depois, o Banco Central começou a subir a Selic. Óbvio, porque ele sabia que os preços estavam prestes a ser corrigidos. E aí o que acontece em 2015? O inevitável. A correção dos preços controlados, que estavam represados, vira uma explosão. Observe o reajuste deles, linha vermelha. Na média, eles chegam a subir 18% em um ano. Conta de luz chegou a subir 80% em algumas cidades. Gasolina, pelo menos 50%. Quando o preço da gasolina, da energia elétrica e do gás dispara, os custos operacionais da indústria, do comércio e dos serviços aumentam. Aí todos tendem a repassar esse aumento para os preços. Olha os preços livres. Embora eles tenham subido menos que os controlados, ainda assim, eles apresentaram a maior taxa de crescimento desde 2004. Aumentaram quase 9%. Vale lembrar que também houve uma forte desvalorização cambial. O dólar pulou de 2,50 para 4,20 em 2015. E isso também pressionou os preços livres. Ou seja, o cenário era de desarranjo total nos preços. Com essa disparada de preços, o Banco Central fez aquilo que se espera que ele faça. Ele foi elevando a Selic até chegar... Isso aqui não vai me avacalhar agora, não. Desculpa. Ele foi, com essa disparada dos preços, ele foi elevando a Selic até chegar a 14,25, em julho de 2015. Só que aí aconteceu a segunda lambança. O Banco Central fez exatamente o que se esperava dele. Era o que ele tinha de fazer. O problema é que aquela diretoria do Banco Central, sob o comando desse cidadão bonitão aí, chamado Alexandre Tombini, não tinha mais nenhuma credibilidade perante os formadores de preço. Todos os agentes da economia já haviam percebido que aquele Banco Central não tinha e nem nunca teve nenhum compromisso com a inflação de preços baixa. Desde janeiro de 2011, a meta de inflação de 4,5 jamais foi cumprida. Todo mundo já tinha percebido que o Banco Central, na verdade, perseguiu o teto da meta de 6,5. E todo mundo já tinha percebido que aquele Banco Central não tinha nenhuma autonomia. Ele seguia ordens políticas. Ele era um mero marionete de Dilma e Mântega. Ou seja, com esse histórico do Banco Central, ninguém levou a sério aqueles aumentos da Selic. Ninguém acreditou que agora o Banco Central finalmente vai começar a combater a inflação. Consequentemente, todos os agentes da economia seguiram reajustando seus preços normalmente. Veja, de novo, os preços livres. Maior crescimento em uma década. Quase 9%. Esse é o problema quando você tem um Banco Central sem credibilidade. Se ninguém acredita nele e em seus métodos, todos saem reajustando preços normalmente. Só que aí aconteceu o seguinte. Com a elevação da Selic para 14,25, que era o maior nível desde 2006, com os preços em forte e alta, e com uma economia que já estava em recessão desde 2014, quem foi esperto foi buscar abrigo em aplicações financeiras. Os empreendedores, por exemplo, tiraram o seu dinheiro dos investimentos produtivos e foram para a renda fixa. Esse gráfico aqui que começa lá em 1994, ele é de suma importância. Ele mostra a evolução da quantidade de dinheiro nas contas correntes dos bancos. Dinheiro na conta corrente é aquele dinheiro de liquidez imediata. É aquele dinheiro que não recebe juros e que está sendo diariamente transacionado na economia em montantes volumosos. É o dinheiro realmente líquido. No caso de empresas, dinheiro na conta corrente é aquele dinheiro que as empresas usam para consumir, para investir, para contratar mão de obra e para pagar salário. É o capital de giro. E é transacionado diariamente em montantes volumosos. Com a Selic a 14,25 e com os preços ainda subindo aceleradamente, houve uma revoada. Olha só, essa queda aqui é sem precedentes na quantidade de dinheiro em conta corrente. A queda foi de 18% em um ano. Nunca tinha acontecido nem sequer queda e muito menos uma queda de 18%. Então, as pessoas e as empresas abriram mão da liquidez e levaram dinheiro para aplicações financeiras que estavam pagando juros altos e que ao menos forneciam um pouco de proteção contra a inflação. Para quais aplicações que elas foram? A linha azul mostra as aplicações em fundos de renda fixa e a linha vermelha mostra as aplicações em CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, letras de câmbio. Ou seja, as pessoas saíram da liquidez com força e foram para a renda fixa. E a quantidade de dinheiro líquido na economia desabou. Uma queda na liquidez dessa magnitude nunca houve. Observe que o volume de dinheiro líquido regrediu ao mesmo nível do início de 2010. Também regredimos sete anos. No caso de empreendedores, dinheiro que seria direcionado para investimentos e para a contratação de mão de obra, foi simplesmente direcionado para aplicações financeiras. Óbvio, quem não fizesse isso ia ter seu poder de compra corroído pela inflação. A própria caderneta de poupança também registrou contra a ação. Vinha crescendo forte, parou de crescer em 2015 e começou a encolher. Ou seja, foi uma revoada geral. Todo mundo saiu da liquidez e foi se proteger em aplicações financeiras de maior rentabilidade e menor liquidez. Então, esse era o cenário em 2015. Menos dinheiro voltado para investimentos, para contratar mão de obra, para salários e para consumo. Preços ainda subindo forte, porque ninguém levava o Banco Central a sério. E, enquanto os preços subiam 11%, que foi o IPCA da época, 10 a 67, a quantidade de dinheiro líquido na economia encolhia 18%. Aqueles 18% ali. Ou seja, menos dinheiro na economia e preços em alta. Resultado? Queda na renda real das pessoas. De mais de 7%. Queda nos investimentos. Esse gráfico mostra a formação bruta de capital fixo. Começou a cair ali em 2013, mas desabou com força em 2015. Queda de 18%. Explosão no desemprego. Aumentou 38% só em 2015. Você acrescenta essa mistura, o fato de que as pessoas estavam endividadas em níveis recordes, por causa de toda a expansão de crédito do período anterior. E aí você tem desespero geral. Preços em alta, dinheiro literalmente encolhendo, desemprego explodindo e dívidas. Aí aconteceu o inevitável. A indústria com recorde de ociosidade, o comércio também fechou, shoppings com metade das lojas fechadas, shoppings recém-construídos às moscas, e até mesmo os restaurantes, que normalmente é um setor blindado contra crises. E bares também. Essa foi a tragédia gerada pelo intervencionismo e por um banco central sem credibilidade. Então, para recapitular, o governo controlou os preços, mas continuou injetando dinheiro na economia por meio da expansão do crédito estatal. A demanda crescia, mas os preços seguiam congelados. Vários desajustes foram se acumulando. Quando houve o ajuste, todos os preços explodiram. Aí o banco central teve de subir a Selic a um valor muito alto para tentar conter essa inevitável explosão dos preços. Só que os preços continuaram subindo mesmo assim, porque ninguém levava aquele banco central a sério. Só que os juros já estavam em um valor alto o bastante para reduzir a quantidade de liquidez na economia. Aí a quantidade de dinheiro líquido na economia desabou, mas os preços continuaram subindo. Vale repetir. Enquanto os preços subiam 11%, a quantidade de dinheiro líquido na economia encolhia 18%. Então, aquela sensação de falta de dinheiro que todo mundo tinha era real. O dinheiro está curto. A explicação é essa aí. Qual foi a outra consequência disso tudo? A crise financeira dos Estados. Durante a expansão do crédito, ou seja, até 2014, a renda das pessoas crescia, os investimentos aumentavam e principalmente as receitas dos governos se expandiam. Consequentemente, os governos estaduais acreditaram que suas receitas futuras também iam se expandir para sempre. Por que não? Se aumentou no passado, vai continuar aumentando no futuro. Então, os governos expandiram seus gastos, incharam suas folhas de pagamento e deram aumentos salariais sucessivos para o funcionalismo público. Só que, então, tudo isso aconteceu, houve essa lambança toda, houve a redução na quantidade de dinheiro na economia e aí a arrecadação dos governos desabou. Governo só arrecada quando o dinheiro é transacionado continuamente. Se a liquidez cai, que é igual caiu ali, a arrecadação também cai. Há hoje menos dinheiro para os governos arrecadarem. Tanto é que, seguidamente, sai notícia de que a arrecadação caiu em relação ao ano anterior. A liquidez, o dinheiro encolheu, os governos arrecadam menos. Vale enfatizar que o atual desarranjo das contas dos governos é uma consequência direta dos aumentos de gastos que foram feitos lá atrás, lá no passado. Como há hoje menos dinheiro para os governos arrecadarem, esses aumentos de gastos que eles fizeram não podem mais ser financiados. E observe que, dado esse comportamento do dinheiro, aumentar imposto não adianta, não. A única solução é cortar gastos. Não tem mágica. Se não cortar gastos, a conta não vai fechar. Bom, vamos para 2016, então. O que houve a partir de maio de 2016? Trocou-se o governo, trocou-se a equipe econômica, trocou-se a diretoria do Banco Central. Agora, com o Banco Central mais sério, com o ministro da Fazenda com mais credibilidade, a percepção das pessoas em relação à inflação de preços mudou. Os formadores de preço mudaram de atitude. A taxa de câmbio, por exemplo, caiu de 4 para 3,15. E os preços livres, que até então vinham sendo reajustados com intensidade, pararam de ser reajustados. Exatamente a partir de meados de 2016. Hoje, a inflação de preços livres cresce a menor, desde o início de 2006. É claro que toda aquela contração monetária ajudou a conter o aumento de preço. Só que aquela contração já existia em 2015. Foi a troca de equipe econômica que acelerou o processo de contenção de preços. Esse é um caso de mudança positiva de expectativas geradas por uma troca na equipe econômica. Só que aí aconteceu outro efeito não previsto. Em economia, você puxa de um lado, você desarruma do outro. Com essa queda acentuada na inflação de preços, os juros reais dispararam. Por quê? Porque a Selic continuou alta, mas a inflação de preços desabou. Esse gráfico mostra a evolução dos juros reais efetivamente praticados. Ou seja, é a Selic acumulada nos últimos 12 meses, dividido pelo IPCA acumulado também nos últimos 12 meses. Observe que no início de 2016, ainda com o Tombini no Banco Central, e com a Selic já há 14,25, os juros reais estão em apenas 2%, porque a inflação de preços estava alta. Com a troca de governo e de equipe econômica, a inflação de preços passa a desacelerar com força e, consequentemente, os juros reais disparam. Atualmente, eles estão em 9%. Ou seja, quem aplicou na Selic ou no CDI em maio do ano passado, teve um rendimento bruto de 9% acima da inflação até abril agora. E olha só que curioso, mesmo com as recentes quedas na Selic, que o Banco Central já reduziu de 14,25 para 11,25, mesmo com essas quedas, os juros reais continuaram aumentando. Porque a Selic caiu, mas a inflação de preços caiu muito mais. Juros reais, em ascensão, são grandes inibidores de investimentos produtivos. Afinal, se você consegue ganhar 9% acima da inflação e sem risco, por que você vai se arriscar no mercado, gerando emprego e investindo? Mais ainda, se você consegue 9% de ganho real sem risco e o cenário político está uma zorra, como foi em 2016, então acabou. A única opção racional é tirar o dinheiro do setor produtivo, ir para a renda fixa e esperar. Consequência de tudo isso. Vamos voltar para o gráfico da expansão do crédito. mas agora atualizado. Se é que ele vai. Atualizado agora até o início de 2017. Em 2016, o crédito privado ficou estagnado. Perdão, em 2015, o crédito privado ficou estagnado, o estatal continuou subindo. Em 2016, tanto o crédito privado quanto o crédito estatal entram em contração. O crédito privado se retraiu em 2016 porque a Selic estava alta, porque os juros reais estavam altos, e por causa do cenário político. O crédito estatal encolheu por vários motivos. O BNDES suspendeu novos empréstimos por causa da Lava Jato. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil estavam com seus balancetes em frangalhos por causa das pedaladas fiscais, porque elas estavam levando calotes, etc. O fato é que ambas as modalidades de crédito entraram em contração. Isso também foi um fenômeno inédito. Isso nunca tinha acontecido na história do real. As pessoas e as empresas não só não estão tomando empréstimos, como ainda estão tentando pagar os empréstimos pendentes. Tudo isso gerou a atual queda da inflação de preços. A grande contração monetária e essa grande contração do crédito. E gerou também o nosso segundo ano de depressão econômica, o que nos leva ao último ponto, que é a crise política. Crise política é o que realmente agravou tudo hoje, aumentando as incertezas e travando toda a economia. Nós hoje estamos vivendo uma grande crise política, jurídica, institucional e econômica. E nada explica melhor tudo isso do que, de novo, esse gráfico dos investimentos. Do terceiro trimestre de 2013 até o final de 2016, os investimentos já encolheram 29%. Não há crescimento econômico sem investimentos. Não há empregos sem investimentos. Só que investimentos só ocorrem quando o ambiente econômico, político, institucional do país é propício. Mas se o próprio Estado cria um ambiente de incerteza econômica, política, institucional e jurídica, os investimentos não ocorrem. Quem é que vai ser o louco de se arriscar? E aí a economia encolhe. Ou seja, tudo isso começou lá atrás com o controle de preços em conjunto com a grande expansão de crédito dos bancos estatais. Isso criou desarranjos que tiveram de ser corrigidos, e quando foram corrigidos, aconteceu tudo isso. Então veio a crise política e acabou por enterrar de vez a economia. Então, se tem uma lição a ser extraída disso é nenhuma intervenção do Estado na economia passa impune. A economia não é algo que possa ser gerenciada de cima para baixo por iluminados bem intencionados. A economia é uma interação diária de milhões de indivíduos, e querer manipular essas interações diárias, voluntárias, com decretos e controle de preços, não tem como dar certo. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E, no final, a economia sempre se ajusta. Sempre. A intensidade do ajuste depende da intensidade da intervenção. O governo brincou de microgerenciar a economia desde 2009, de maneira cada vez mais intensa, e as consequências estão aí. E quando você considera que o grande chefe, o grande líder, o grande mentor de tudo isso tem reais chances de voltar ao poder em 2019, e ele vai voltar espumando de raiva, mandando prender todo mundo, bom, aí quem é que vai ser o louco de investir e gerar empregos nesse país? Até lá nós vamos ficar em suspense, e em suspenso, sem empregos. Obrigado pela gentil atenção. Se você tivesse liberdade de atuação no governo federal hoje, quais medidas você iria propor para o Brasil nesse momento? Medidas factíveis ou medidas desejáveis? Esse é que é o problema. Mises falava, se você me apontar para um cargo no governo, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir demissão. Você não pode fazer muita coisa no governo. No meu mundo perfeito, o que eu faria era perseguir uma moeda estável. A solução é simples, você não pode intervir, você não pode fazer nada. Você deixa juros livres determinados pelo mercado, você deixa preços livres, você respeita a propriedade privada, e você deixa que a livre concorrência resolva tudo. Não tem muito naquilo que você deve mexer para não fazer. Agora, o que eu digo é o seguinte. Primeiro, agências reguladoras devem ser abolidas para que se permita a livre concorrência. Hoje, por exemplo, a gente tem preços altos e serviços ruins porque agências reguladoras cartelizam os principais setores da economia e impedem a concorrência. Então, uma coisa que eu faria era abolir a agência reguladora e cairia muito bem, porque agora, com o controle de gastos, o governo vai ter que achar lugar para cortar. Agências reguladoras, ministérios, secretarias, tudo isso você pode começar a cortar. Você libera mercado de juros, mercado de preços e mercado de investimentos em infraestrutura, deixa os suíços virem construir estradas, deixa eles virem administrar aeroportos, os alemães, os japoneses, deixa os coreanos virem com a telefonia, pronto. Você não precisa fazer mais do que isso para que a economia se resolva. Só que isso não vai acontecer. No mundo prático, o que eu defendo é o modelo suíço. Copia tudo o que fez a Suíça e um pouquinho da Nova Zelândia. E pronto. A última questão que... deixa eu só pegar aqui... que me veio aqui é quais as expectativas para o futuro da economia brasileira com a possibilidade das eleições de 2018? Pois é, o atual cenário político é o que está travando tudo. Como eu disse ali, quem é que vai investir no atual cenário? Você tem, de um lado, você tem Bolsonaro, de outro, você tem Ciro Gomes, você tem Lula ameaçando, você tem Marina Silva. Quem é que vai imobilizar seu capital para o longo prazo, sabendo que daqui a um ano e meio pode ter um lunático na presidência? Como é que você faz isso? Você vai ficar quieto na renda fixa. Música